Muito obrigado Sr. Presidente, uma mentira repetida muitas vezes nem sempre é uma verdade, esta questão do início dos fundos, da lógica da programação, nem sempre é uma verdade. Mas vou responder diretamente àquilo que o deputado Bruno Coimbra, Pedro Coimbra nos colocou, de facto o deputado Bruno Coimbra é que esteve muito bem. E efetivamente sobre a questão colocada, sobre a resposta à questão da transferência dos fundos, há uma transferência encapotada, há um desvio encapotado. O exemplo concreto, no âmbito do programa POCUR, quando estamos a alocar verbas de um metro de Lisboa, retirando de outras prioridades investimentos que poderiam ir para a convergência, estamos a desviar fundos à convergência. Verbas que poderiam ser aplicadas no ciclo do bando da água, por exemplo, aplicadas nos transportes do interior, por exemplo, não são, isso é um desvio, isso é um desvio que vocês estão a fazer, é verdade, como acontece nos programas operacionais regionais. Muito obrigado.